Telefone novo, né? É, eu 14, pai, paguei no dinheiro à vista. No cash? Onde? Não pregunte. É estribado, né? E eu, ó, comprei esse aqui, nem paguei ainda. Tá devendo, hein? Minha nossa senhora. Agora vai-se embora o meio teu. Pega o teu primeiro trébito. Olha, tá aqui o celular. Olha, olha, tá aqui o celular. Olha, olha, tá aqui o celular. Olha, olha, tá aqui o celular, gente. Pode levar o celular. Eu quero trocar o celular, não quero saber, só uma informação. Qual? Onde fica a depiladora Doura? Realiadora, né? Pronto, pra castar as casas. Nossa, eu acho que era um bandido. É uma bandida. Telefone novo, né, Michel? É, eu 14, pai, paguei no dinheiro à vista. No cash? Ah, onde? Não pregunte. Está estribado, né? E eu, ó, comprei esse aqui, nem paguei ainda. Tá devendo, hein? Minha nossa senhora. Agora vai-se embora o meio teu. Pega o teu primeiro trânsito. Olha, olha, tá aqui o celular. Olha, 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 tá aqui o celular. Acabe a gente. Pode levar o celular, não quer saber, só uma informação. Qual? Onde fica a depiladora Doura? Realiadora na esquina. Pronto, pra castar as casas. Nossa, eu acho que era um bandido. É uma bandida. Foi a dona, foi a dona, foi que eu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma